Música Senhoras e senhores, é hora do espetáculo. Você vai conhecer agora o interessante trabalho dos grandes mágicos mineiros. Eles que eram vistos apenas em festas infantis, agora ocupam muitos outros espaços, inclusive nos eventos empresariais, e conquistam os espectadores de todas as idades. Esta loja divertida no edifício Maleta é ponto de encontro de mágicos em Belo Horizonte. Ela foi aberta há quase 40 anos pelo Sr. Kellis, mestre de ilusionistas de diferentes gerações. Ele viajou o mundo descobrindo novas técnicas e sabe muitos segredos da arte. Cria 90% dos equipamentos usados nos espetáculos. A mágica tem duas grandes divisões. Tem o mágico prestigitador e o mágico ilusionista. E tem o mágico que faz as duas coisas, né? Mas a prestigitação é basicamente presteza digital, habilidade, aquilo que você consegue fazer com a mão pura. E o ilusionismo, você usa coisas, alguma mecânica, algum processo físico, alguma coisa química, para você conseguir melhorar o efeito daquilo que você se propôs a fazer. Foi aqui que Cláudio se encantou pelos truques. O hobby ganhou espaço e o técnico em mineração virou o Cradim, um dos mais conceituados mágicos de Minas Gerais. Nesse momento que eu entrei aqui, há 34 anos atrás, eu assisti a minha primeira mágica, ao vivo aqui com o Kellis. E daí pra frente, eu realizei o meu sonho de infância, que tinha começado há uns anos atrás e eu não conseguia realizar, realizei aqui. Cradim Jr. segue o legado do pai. Desde criança participa dos espetáculos. Conhecido como o menor mágico do mundo, esteve em muitos programas de TV. Hoje, preside a Academia Mineira de Ilusionismo, que prepara novos talentos para o mercado. Para conseguir o registro, é preciso fazer curso com disciplinas como mentalismo, mágica de rua, ilusionismo, magia argumentada e ética. Eu acho que a principal questão é a curiosidade. Por exemplo, a gente faz uma mágica e você fica lá, pô, como que o cara fez isso, como que ele conseguiu? E às vezes ele volta pra tentar ver aquela mesma mágica de novo e tentar partir de algum princípio. Ele pode ter feito isso, pode ter feito aquilo. Então eu acho que vai muito pela curiosidade. E também o encantamento, porque acontecem coisas inexplicáveis, né? Um objeto que levita, um objeto que some, aparece em outro lugar. Acho que isso é muito legal, por exemplo, você ver isso num filme, já é legal. Mas você tá ali ao vivo, vendo coisas inexplicáveis acontecendo. Acho que essa questão faz muito o público vir pro nosso lado, pra procurar esse tipo de trabalho. A profissão é reconhecida desde 1978, através da Lei do Artista. Em Minas, os centros de formação capacitam cerca de 30 mágicos por ano. Jorge Rubadel ganhou projeção levando suas mágicas para um mercado em expansão, palestras motivacionais e eventos corporativos. Isso surgiu de uma forma muito natural. Pela convivência, pelo hábito de falar em público, essa transição para as palestras, ela foi muito natural. Já foi literalmente pensada, né? Eu consegui trazer pra esse mundo corporativo, agregando a mágica como forma lúdica e didática, de passar informações onde a pessoa tem uma facilidade maior de absorver determinado conhecimento. Transformei uma profissão, que era uma profissão secundária, era um rendimento extra, e transformei na minha profissão primária. Independente do público mágico, gosta de plateia. Na praça, Rubadel mostra truques consagrados e diverte com a arte de iludir. Eu gostei muito, divertido, né? Mágica é sempre bom pra entreter e divertir e surpreender também, né? Achou que o anel tinha sumido? Ficou preocupado? Ah, sei! Eu dei até umas baratas, né? Vai que suma! Aplausos